Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma divisão! 643 dividido por 25. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, é muito fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos a tentativa que um dos nossos amigos do nosso canal aqui no YouTube fez. Então, aqui a tentativa dele e a gente vai ver se deu certo, se não deu certo, o que aconteceu aqui. E a gente também vai fazer aqui a nossa divisão, tá? Nessa divisão, 643 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. E 25 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 25 partes iguais. Antes de começar a divisão, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o 25. Então, vamos recordar a tabuada de multiplicar do 25. 0 vezes 25 é 0, porque é nem 1 vezes 25. 1 vezes 25 é igual a 25. 2 vezes 25 é igual a 50. 3 vezes 25 dá 75. E 4 vezes 25 é 100. 5 vezes 25 é 25 a mais, portanto, é igual a 125. 6 vezes 25 é igual a 150. 7 vezes 25 é 25 a mais, dá 175. Colocando mais 25, chegamos a 200, que é o resultado de 8 vezes 25. Naturalmente, 9 vezes 25 é igual a 225. Agora que nós já conhecemos a tabuada de multiplicar do 25, fica muito fácil para a gente realizar a divisão. A gente começa olhando para esse primeiro algarismo aqui, esse 6. Como é menor que 25, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 64. Como ele é maior que 25, já dá para começar a divisão. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 25 dá pertinho de 64 sem passar? Qual o número de 0 a 9, que vezes 25 dá pertinho de 64 sem passar? Veja que 3 vezes 25 dá 75, que passa de 64. Então, o primeiro algarismo do quociente será o 2, porque 2 vezes 25 é apenas 50. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 25 é 50. Eu escrevo 50 abaixo do 64 e realizo uma subtração. Até aqui, nosso colega fez corretamente. Fez direitinho, do jeito que a gente faz. 64 menos 50 é igual a 14. Até porque 50 mais 14 dá 64. Confere? Beleza, até aqui. Beleza. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 3 aqui. Formando-se, então, 143. Aí, a gente baixou o algarismo, tem que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 25 dá pertinho de 143 sem passar? A gente olha aqui. O número de 0 a 9, que vezes 25 dá pertinho de 143. Veja que 6 vezes 25 passa, que dá 150. Então, ficamos com o número 5. Ele é o próximo algarismo do quociente. 5 vezes 25 é apenas 125. Eu escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 25 é 125. Aqui está. E eu realizo uma subtração. 143 menos 125. Quanto que dá? 125. Vamos completar até chegar em 143. 125. Põe mais 5. Chega em 130. 130. Para 143, falta 13. Tá? Então, 125 mais 5 mais 13. Então, mais 18. 125 mais 18 dá 143. Então, o resultado dessa subtração é 18. Professor, não entendi. Foi nada, professor. Então, faça a subtração da maneira que você já sabe. Tá bom? Eu fiz aqui completando. Como assim completando, professor? Eu vi o seguinte. Vi que de 125 para chegar em 143, faltava 18. Então, o resultado dessa conta de menos é 18. Beleza, professor. Então, vamos em frente. Eu estou vendo aqui que o nosso colega colocou essa vírgula aqui. Não precisava dessa vírgula. A gente baixou o 3 e fez a perguntinha. Não precisava dessa vírgula aqui nesse canto. Professor, não tem mais algarismo visível para baixar, professor. Depois de uma conta de menos, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa, professor? Significa que na divisão de 643 por 25, o quociente inteiro é 25 e o resto é 18. Por exemplo, se você quiser dividir 643 livros igualmente entre 25 escolas, cada escola receberia 25 livros e haveria uma sobra de 18 livros, pois 18 livros não podem ser divididos igualmente entre 25 escolas. Professor, e se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar a divisão, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente. Agora sim, você coloca a vírgula no quociente. E como não tem algarismo visível para baixar, você baixa o zero. Baixei o zero, formou-se 180. Aí eu faço a pergunta, qual o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 180 sem passar? Olhando para a tabuada, você percebe que o número é o 7, né? 7 vezes 25 dá 175, chega pertinho desse sem passar. 8 vezes 25 dá 200 que passa. Então, no 8 não serve. O próximo algarismo aqui é o 7. 7 vezes 25 dá 175, eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração com tranquilidade, porque 180 menos 175, é claro, dá 5. Até porque 175 mais 5 dá 180, né? Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu já coloquei a vírgula. Eu baixo quem? Eu baixo o zero. Formou-se 50, professor. Então, faça a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 50 sem passar? Professor, pode dar igual a 50? Pode, só não pode passar. Então, o número é o 2, professor. Beleza, escrevo 2 no quociente. 2 vezes 25 é 50, eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 50 menos 50, 0, não sobra mais nada e acabou. Pois não sobrou nada e nem tem algarismo visível para baixar, acabamos por aqui. A gente pode até dizer que 643 dividido por 25 deixa o quociente exato 25,72. Vamos anotar. 643 dividido por 25. A resposta é 25,72. Então, é isso aí. A gente acertou, né? Por exemplo, se você comprar um produto por 643 reais e dividir o pagamento em 25 prestações iguais, cada prestação terá o valor de 25 reais e 72 centavos. Mas não faça isso. Não compre nada parcelado em tantas vezes assim, tá? É sempre melhor comprar à vista com desconto. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal dividir 748 por 25? Qual que é o quociente inteiro e o resto? Qual que é o quociente exato? Será que você consegue responder a essas perguntas? Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!